Oi, bom dia, bom dia ao Beneze, bom dia ouvintes do programa Feira Livre, estamos aqui no centro da cidade, aqui na feira, na rua Doutor Pedro Medeiros, em frente da Casa de Cultura, pra gente começar o nosso Feira Livre de hoje, que me chamou a atenção, a quantidade de Iame aqui ó, Cará e Iame, né? Cadê o menino da banca aqui? Quanto é o Cará? Tá seis e tá quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta? E seis reais o Iame, ó o Iame ó, tá vendo? Aqui é o Iame e o Cará, o Cará tem muito mais, é muito mais nutritivo do que o Iame, né? E o Iame é um pouquinho mais caro, né? Ana do Feijão, bom dia. Bom dia, Carlos Maciel, bom dia pra todos os ouvintes da rádio. Me diga uma coisa, como é que tá o preço dos cereais hoje, feijão carioca? Carioca tá dez reais, farinha sete reais, feijão branco já novinho desse ano eu tenho de oito reais. Preto oito reais, rapadura quatro reais e é isso, venha fazer suas compras aqui, gente. Tem fava? Fava tenho, fava boa aqui de onze reais. Onze reais a fava. E ainda tem a cesta já completa, né? É quanto a cesta? Cem reais, cento e dez e cento e trinta. Cem, cento e dez e cento e trinta, já a cesta básica já pronta, tem uns que vem com refrigerante, oito e cem refrigerante, enfim, pra você que quer comprar. Opa, a cesta é completa. Vamos lá. Maracujá tá de quanto? Tá de cem. Olha o tamanho desse maracujá. Cinco? Sete reais. Sete reais o quilo. Puxa. É de onde esse maracujá? Lá de Raçanã, olha. Pois é, né? É, esse aqui foi, é bem dotado, viu? Só esse aqui dá pra fazer. Olha o outro. Congelou a imagem? É, aqui tem mamão também. Opa, voltou? Pronto, coloque. Pronto, eu vou escolher aqui. Olha o tamanho desse maracujá. Puxa vida. Lá de Raçanã, a outra aqui. Opa. Quanto é o mamão? Três reais o quilo. A maçã? Um real? Um real a maçã. A goiaba? Cinco reais o preço da goiaba. E aí, Nino? Como é que tá? Tudo bom. Tá onde? Bombeamento da goi? Bombeamento da cento e hoje vai começar o maracujá. Vai começar o maracujá. Valeu. Diga aí, João. Vamos lá, caminhando aqui na nossa feira livre. Tá quanto o casta-banana? Quatro? Quatro reais o casta-banana. O girimum? Cinco reais o quilo. Vamos lá, caminhando aqui na feira. Olha, a banca da carne veio parar aqui na rua do Dr. Pedro Medeiros. Porque como o pavilhão, a estrutura da festa tá montada lá na frente da matriz, aí tudo foi empurrado de Dr. Pedro Medeiros abaixo. Então, tem carne, já que a gente não faz pesquisa de carne, já faz um bom tempo, né? E aí, Nino? Diga aí, como até que tá o porco hoje? O porco tá a promoção hoje dezessete reais, bem novinho, gostoso. Colchão, costelazinha primeira, o dianteiro, dezessete reais, promoção do dia. Tem picado? Picado, não tem mais não, acabou já. Acabou, acabou o picado. O bode tá trinta reais, o traseiro é vinte e o dianteiro. Tá certo, pronto, tá aí. Preço do bode, Nino, Nino do bar aqui em frente, aqui perto da garra de cultura. Abacaxi. Onde é que tá o abacaxi? Abacaxi tá de três reais, quatro reais, cinco reais. Três, quatro e cinco, né? A uva? Dez reais o quilo aí, dez reais o quilo. É, abacate? Abacate, cem reais o quilo. Cem reais. Laranja. Laranja é oito por cinco. Oito por cinco, a goiaba. Três e cinquenta. Aqui tá mais em conta. Você dando uma caminhada, ó, já dá pra encontrar. Ali era cinco reais, aqui é três e cinquenta. Feijão tá de quanto? Feijão é doze reais. Doze reais, ó, feijão verde. E na pargem? Quatro reais na pargem. Oito reais pra tirar o irmão. Né? Você acha que vale a pena? Pinha. Tá de quanto a pinha? Cinco reais. Cinco reais a pinha? A unidade? Um quilo. Ah, o quilo. Tá certo. Um burro? De quanto um burro? Dois reais. Dois reais o pacotinho de um burro? E aqui tem muito um burro. Machixe. De quanto machixe? Dois reais. Dois reais também? Feijão. Doze. 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 E na baixa? Três por dez. Três por dez. Tá certo. Tá vendo que na banca do Galego da Acerola, queijo, queijo aqui tem bando de lata. Queijo de coalho, queijo de manteiga. Queijo de manteiga e de coalho, trinta e três reais. A Shark é trinta e oito o quilo. Trinta e oito o quilo da Shark. Ah, mortadela. A mortadela é trinta reais a peça. Trinta reais a peça. Alho, um real, ó. Olha, lindo. Beleza. E aí? Aqui é a banca do bolo. Verdura é dois e três é cinco. É, meu coração. Três por cinco. Batata doce foi cinco por cinco. A cestinha já é pronta, né, feirinha? Pronto, beleza. Não dá trabalho. Tá quanto é alface? É, a couve é um real. Um real couve? Pronto. É, é porque faz tempo que não vem na feira. Aí. É melancia ou girimundo? O Noel balas, o Noel é o vinte da gente. É, diga aí, Noel. Tá aí gastando dinheiro nessa noite. É, é bom gastar, né? É, não sei não, que eu não gasto. Quem gasta lá em casa é a mulher. Vamos lá. Então, é, ela faz e eu pago. Então, essa é a nossa feira livre. Uma hora dessa é muito bom vir pra feira, porque você pega tudo, assim ó, tudo verdinho, tudo colorido, né? E, e assim ó, uma movimentação muito boa, típica, né, desse horário da nossa feira livre. O sol tá, tá forte já, já tá bem, bem quente. E, e é assim que a gente encerra a nossa participação aqui, da nossa feira livre de hoje. Ok? Obrigado. Obrigado.